Música Fala alegre, aqui que fala Fins Trazendo Minds, pra vocês verem eu tô gravando Igual um retardado Paladins, é sério Eu parei de gravar Eu já tô gravando um outro Paladins, porque esse jogo É de Fernando hoje Hoje é Fernando O tanque, mais tanque Que lança fogo E ele é o Cara do escudão Que é o Reinhard Do Overwatch Eu falo do Paladins, mas sim, ele é o Reinhard Do Paladins Mas Reinhard é do Overwatch O Reinhard Eu não sei pronunciar o nome dele, na verdade eu nem sei se esse é o nome dele Porque Faz muito tempo que eu não vejo nada Nenhuma notícia sobre o Overwatch Última notícia que eu ouvi do Overwatch É que eles nerfaram, embufaram os personagens E abriram uma nova beta Porém, essa nova beta não foi me dada A chave E me deram a chave do Paladins Eba Então vamos aqui O palquinho Esse negócio aqui parece ser mais de macho, né O que que isso faz? Puta que me pariu Isso aqui faz Ah tá, foi mal Isso aqui faz o que? Eu corro E botão direito Ah Botão direito É a madura E Eu lancha chamas Lança Chamas Ah, eu posso pegar Posso pegar o teleporte e levá-lo Ah tá Porra, legal, cara Vou levar até o spawn lá Pra quem Pra quando alguém morrer Pegar, tá ligado Bora Onde que é o spawn? Ah, eu tô me complicando todo Tentando pegar um outro caminho E ele Acho que é um dos únicos tanques do jogo Vou deixar aqui, ó Teleporte Ah, eu sou Copa a copa Ah, eu tô com conhecendo Digo Não sei Não é Que ela Que ela Que ela Digo Ah O que é isso? O que é isso? O que o que é isso? Tu és o Unido. Esse é o Unido. O que é isso? Ainda não... Não. O que é isso? Ai 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 foi mal foi mal foi mal Prepara a vida ai Fernando Eu fico inalvejável Obrigado Leg por ter Morre Fernando Morre Fernando Morre Fernando Morre seu f... freudo Que porra Vamos pegar vamos pegar bora 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 recuperar a vida recuperar o nosso tanque Aqui ó Eu defendo vocês É nóis Bora 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 Será que o F aperta seguro? Não Tô falando que o Fernando é um high hard cara Só que ele tem ganho High hard também mas porra não existe uma vez Não tem um poder Você pode pegar um e-mail? Porra eu quero do nosso fogo esse aqui aqui É um e-mail? Não tem um e-mail? Não tem um e-mail? Não tem um e-mail? Não tem um e-mail? Você não morre não viado Obrigado Obrigado Puta que pareu velho Ih agora fodeu corre Para o fundo Já acabou Tá bom né? Tá bom Falar nada não, já acabou Então Foda-se, já acabou Foi meio curto, galera Foi, mas tipo, vamos ver A gente foi o que matou mais O que menos morreu Porra A gente tá Ótimo E a gente ganhou uma caixinha Então bora abrir A loco, eu ganhei uma da Cassidy E uma da Sky Mas então galera, beijo bem Espero que vocês tenham gostado Só falta Um, dois, três personagens pra gente acabar De mostrar todos os personagens E depois a gente joga pra valer Então até o próximo vídeo Falou e fui, tchau